psicô ói oi 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 está começando mais um vídeo aqui no meu canal oi 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 dia off aqui na mansão meu Deus do céu velho tem uma jacaré é um crocodilo me explica que que é isso daqui Focanoli porque tem uma boia no telhado não sei gente não sei mano ontem foi day off aqui na mansão e mano day off a gente não faz não é que a gente não faz nada a gente tira mais o dia para descansar só que eles acham que é virou festa virou festa esse daqui é o que que é que esse negócio é pouco né menino aprontou ontem e cara me explica que acontece com essa casa que não pode ser day off que o povo acha que é vaga a gente tem que aproveitar um day off é que a gente trabalha a semana inteira chega no day off a gente descansa eles fazem festa e tudo mais enfim eu acho que para começar o dia bem a gente tem que botar ordem nessa casa não é ó virou todo mundo gritando tá gritar isso daqui meu Deus do céu para a gente poder gravar a casa tem que tá limpa não é mesmo vamos ver quem que não tá fazendo nada aqui eu posso saber o que o senhor está fazendo parado aí produzir com telas você sabe que tá uma baderna lá fora fiquei sabendo que você aprontou um monte ontem no day off é verdade que isso amigo Lorela por que que você não tá arrumando as coisas lá o outro aqui dentro a gente tem que arrumar essa casa você me ajuda vocês viram a bagunça que tá lá fora a gente vai ter que arrumar é no fim de estátua não não aí não tem nem comparação né a gente vai ter festa hoje agora todo mundo ao trabalho quero ver todo mundo limpando a sua casa você tá entendendo inclusive essa daqui para que mais bagunçoso no day off ai que mentirosa tô falando vamos arrumar sua casa Petral Oi vamos arrumar é você tem a missão de consertar isso daqui que eu fiquei sabendo que você quebrou você não tem dó do Noel não tadinho não é seu Deus me deu mistério irmão depois eu acho que eu vou ter que ganhar de você aqui tá você não sabe você não sabe fazer nada igual eu falo a verdade Pietro também fala que faz tudo né fala que joga Free Fire não joga Pedro não é porque você não sabe tem um campeão é bi mundial com quem que fala de campeão mundial levelzera tá aí sabia que ele falou que vai me ensinar ainda jogar eu acho que é poêmico eu acho que o maior objetivo é ganhar um dia do Pietro no Free Fire porque ele sempre me zoa que eu não sei jogar só que o levelzera falou que vai me ensinar não é level vou te ensinar a jogar vocês vão ver ele amassando no Free Fire a gente vai dar código não vai dar código também caramba mas ó por que que você já não me ensina hoje levelzera mas quer aprender hoje o problema é que tipo assim eu ainda não eu montei meu PC aqui na casa não chegou ainda não na verdade você já tá aqui só falta o armário para instalar as coisas aí quando chegar acontecendo ali atrás nem eu sei que eu tô fazendo quando chegar a gente já vai demorar então então é isso quando chegar o negócio que tá faltando ali para ele montar o computador dele ele falou que vai me ensinar a jogar Free Fire velho anota aí eu vou ganhar a gente montou esse cenário aqui para gente fazer uma live apresentando as pessoas novas né os novos moradores da mansão mas a gente tem que descer tudo né de novo porque tá uma bagunça não tem como deixar isso aqui para sempre aparentemente papai noéis lá embaixo estão sendo enchidos não é mesmo acho que o Pedro não quebrou vamos ver se não tá quebrado quando eu voltar lá aleluia papai meu agora vai parar de me gravar no banheiro tá muito medo né Isa isso daqui não enchia mais rápido antes eu acho que o que a gente vai gravar com o time o time não tinha ninguém para gravar com ele ó não tinha ninguém para gravar com ele ó não tinha ninguém na altura dele olha agora ó o time tava sentindo muito solitário Ah tá ele pediu de Natal sabe aquelas cartinhas de Natal alguém para gravar com ele a pessoa trouxe para ele ele veio até o ponto então se não tiver aqui é alto se ele tivesse e ele toca esse negócio aí e 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 aí o papai noel tá se mexendo sozinho viado o papai noel tá se mexendo tô falando sério velho tá escutando eu sei mas tá se mexendo você deixou ligado não tava quebrado esse bagulho eu sei mas vai deitar mano papai noel tá se mexendo sozinho como você que eu durma com isso vocês deixaram ligado mano eu não vou descer sozinho velho olha o barulho do negócio não tem ninguém aqui embaixo você que mexeu no negócio pietro você não viu você que deixou ligado gravei mano eu tava dormindo já eu não tô mentindo velho eu gravei eu tava lá em cima velho se eu não tivesse gravado vocês não viram negócio mexendo sozinho então eu não tô mentindo velho eu gravei eu tava lá em mas você não tá eu vi ele gravou o pior é que eu achei que esse papai noel tava quebrado porque a gente ficou subindo e descendo com ele ele tinha parado de funcionar aí do nada o bagulho começa a tocar sozinho vocês deixaram na tomada ligada primeiro primeiro aqui olha aqui o trem do tal ele tá desligado nem na tomada tá ligado ó pode mexer nele buscar estão todos conectados ele gravou eu gravei ele viu ele tava escutando aí o peixe acordou fez barulho com a porta que vocês ouviram aí sabe todo mundo ia xingar e inventou algum motivo eu não tô zoando velho eu mano você acha que eu ia acordar vocês mostra gravação eu vou parar aqui a gravação eu vou mostrar para eles pera aí eu falei você gostei muito gente mas tá fora da tomada eu sei mas não faz sentido eu não sei tipo agora eu tô mais de boa só que você é louco eu cheguei aqui mas não fez a musiquinha você escutou alguma coisa Lola como assim acabou de apertar para fechar e tá abrindo de novo eu falei ele sumiu de novo mano que que é isso velho será que não é problema tipo na energia porque às vezes o papai meu tipo ele tava na tomada mas mas ele vai ficar na tomada você tá zoando pieta tava aqui embaixo foi você que ligou pieta enfim eu vou explicar o que aconteceu eu acordei com o barulho do papai noel quando eu vim ele começou a parar o barulho aí eu desci o pieta apareceu eu saí bem ali juro você escutou barulho você me filmou eu tava eu saí bem na hora que você saiu porque eu vi no meio mas eu não vi musiquinha eu só vi um de máquina sabe mas de verdade quando ele fica na tomada parece que o papai não tem como porque é só na tomada de novo de novo ele eu acho que ele vai ter o fogano ele é meio louco né ó enfim eu não sei o que tá acontecendo é tira da tomada não se tá na tomada deixa longe mano nem vou deixar perto da tomada do papai não enfim o vídeo vai ficando por aqui eu não esperava por essa mas tudo bem mano que isso mano por isso daqui a pouco vai entrar alguém aqui é eu também enfim pessoal o vídeo vai ficando por aqui espero de verdade vocês tenham gostado se acontecer qualquer coisa com esse papai noel aí eu vou atualizando vocês mas eu achei muito estranho velho o joão almeida falou que não tava na tomada mas ele pode estar querendo me assustar ele pode ter tirado da tomada para fazer uma cena de terror em mim não sei você não acha coto não sei mas eu achei estranho ter ligado lá duas e meia da manhã não faz sentido eu tenho que acordar daqui cinco horas conta ainda vai mano quanto vai estudar ainda trabalho para apresentar daqui a cinco horas e os caras estão me falando que o papai noel também gente bom espero que isso daqui seja um sonho talvez enfim o vídeo vai ficando por aqui até a próxima e tchau tchau